Ator de teatro, cinema e televisão, um artista completo e sem dúvida um dos maiores nomes da arte e da cultura do nosso país. Milton Gonçalves nasceu em dezembro de 1933 em Minas Gerais, tinha 88 anos. Filho de lavradores, começou sua trajetória artística na década de 50. Foi um dos primeiros contratados da TV Globo, onde além de ter atuado em dezenas de papéis, trabalhou também dirigindo novelas. Quem tem fé, voa. A estreia no cinema foi em uma produção de 1958, O Grande Momento, de Roberto Santos. Dona Cecília, o Zeca tá aí? Saiu agorinha mesmo. Nossa! Por quê? É que o Santos mandou avisar pra ele pagar o que deve. Se não é juditado, ele não pode mandar as encomendas. Ao longo de sua carreira, o ator trabalhou em mais de 80 longas metragens. Tu vai aparecer boiando num rio, comido de peixe de navalha. Escutou? Mas, 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 mas... Escutou? Então, abre bem o teu olho. Mas o que se pode fazer, diabo? Milton Gonçalves venceu preconceitos e abriu muitos caminhos para outras gerações de artistas negros. Ele nos deixa, mas seu legado e seu talento permanecem. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que, por que que ela não ficou com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que que... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.